Olá, meus amores, bem-vindos. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Meus amores, hoje eu vou ensinar vocês uma amarração muito poderosa, tá bom? Muito poderosa mesmo e definitiva, tá? Isso mesmo, definitiva. Uma vez feita, você não vai poder desfazer, tá bom? Você vai ter que buscar o auxílio de um mestre espiritual para estar desfazendo. E antes de começar a ensinar vocês essa amarração, pois é uma amarração, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, por vocês fazerem parte dessa família, por vocês se inscreverem, compartilharem os vídeos. Aproveito a oportunidade e já peço a vocês que compartilhem com aquelas pessoas que estão sofrendo por amor. E também a você que está chegando agora, que ainda não me conhece, muita cheia no teu caminho, muita luz, gratidão infinita, aproveita, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos do canal. Se inscreve se você gostar, deixa o teu comentário, tá? Aí abaixo do vídeo, deixa aí o teu gostei para fortalecer a nossa família, fortalecer esse vídeo, tá bom? E essa amarração é muito, muito poderosa. Não vai fazer se você não tem certeza dos sentimentos que você tem pela pessoa, tá bom? Para quem serve? Para qualquer pessoa. Se você é uma menina, quer fazer para um rapaz, você pode. Se você é um rapaz, quer fazer para uma moça, também pode fazer. Casal do mesmo sexo, também pode fazer, tá bom? Mas a exigência é que você realmente ame, conheça essa pessoa para você estar fazendo, tá bom? Porque se você não tiver certeza dos sentimentos que você tem para com essa pessoa, você pode se arrepender e você vai ter que gastar muito para desfazer essa amarração. Tá bom, gente? Então, assim, quando for fazer, medita antes se você conhece, né, como essa pessoa, se essa pessoa que você vai fazer essa simpatia, essa amarração é merecedora, né, de estar para sempre ao teu lado para que você não se arrependa, tá bom, meus amores? Eu não gosto de ensinar coisas pesadas, fortes, né? Essa não é tão pesada, mas é muito forte e é definitivo, tá bom? Então, você vai precisar de um potinho de vidro, tem que ser um pote de vidro, reserva um pote de vidro aí, tá bom, para você. Você também vai precisar de uma bacia, uma bacia com água, água corrente, água normal da pia. Por que você vai precisar dessa bacia? Porque você vai ter que colocar os seus pés de molho, tá? Vai colocar água, vai sentar em um momento que você esteja bem tranquila, que ninguém vai te interromper. E, observação, antes de você fazer essa simpatia, essa amarração, você acende uma vela para o seu anjo guardião, tá bom? Oferece lá o seu anjo guardião, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, bota um copo com água do lado da vela para você iniciar. Lídia, tem dia para fazer? Eu prefiro fazer essas amarrações, esses trabalhos na segunda-feira. Mas você pode fazer ao decorrer da semana, tá? Mas, de preferência, para dar mais força à magia, ao trabalho, faz numa segunda-feira, qualquer hora, tá bom? Então, vamos lá. Vai colocar o pé de molho na água, vai deixar amolecer bem, tá? Você vai precisar de um papel. Por quê? Porque você vai ter que lixar seu pé, tá? Você vai deixar de molho. Quando a gente, antigamente, hoje não se faz mais isso, são poucas as pessoas que fazem. Mas, acho que a maioria sabe como eu estou tentando explicar a vocês. Vai colocar, vai amolecer a cutícula do pé, né? Aquela carne que fica carne morta no pé. Quando ela amolecer, você vai tirar o pé da água, vai enxugar, presta atenção. Se não conseguir assimilar, volta o vídeo, não fica me ligando, pedindo para que eu ensine, que eu não tenho como ensinar, meus amores. Bem que eu gostaria de estar conversando com vocês, mas eu tenho as consultas, eu tenho trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, tá? Então, volta o vídeo todas as vezes que tiver dúvida. Enxugou o pé com a toalhinha, vai colocar um papel, um papel ofício no chão, e você vai lixar. Pega um ralo, uma lixa, alguma coisa. Vai lixar o seu pé em cima desse papel. Porque, né, aquele pozinho, aquelas cutículas do pé vai cair, né? Ali é o teu DNA, tá? Aquelas cutículas ali vão cair no papel. Então, por isso que tu vai precisar de um papel, um papel ofício, um jornal, qualquer coisa. Você vai lixar os dois pés ali. Vai pegar, tá, gente? Aquele pó que vai cair ali, né, do teu pé e vai colocar dentro do pote de vidro, tá? Não tem erro. Dentro do pote de vidro. Tem que ser de vidro, Lídia. Tem que ser de vidro com tampa, tá bom? Fazendo isso, qualquer pessoa pode fazer? Pode. Homem, mulher, pode fazer. Você vai precisar de duas fotos. Uma sua, tá? Aqui é só para representar. E uma da pessoa. Imprime a foto. Ah, Lídia, eu posso fazer com nome? Pode, tá bom? Pode. Pessoal, aproveitando, vou deixar um comunicado muito especial. Estou abrindo hoje uma promoção 50% de desconto nos trabalhos espirituais para amor, abertura de caminhos e limpeza espiritual. Olha, é vaga limitada. Não é trabalho coletivo, tá bom? Não é trabalho coletivo. É um trabalho individual com vagas limitadas. Provavelmente, eu só vou pegar 20 pessoas. Será realizado no máximo até 15 dias. De hoje até 15 dias eu fecho, tá? As inscrições. Serão trabalhos individuais, porém, estarei realizando em duas etapas. Serão 10 pessoas em uma semana, essa semana até o fim de semana. E mais 10 pessoas até o outro fim de semana. Eu não tenho condições de pegar mais do que isso. Porque eu estou fazendo isso para ajudar aquelas pessoas que estão precisando, tá? E para ajudar aquelas pessoas que não têm disponibilidade financeira de pagar um trabalho forte e caro, tá? Então, os trabalhos de amor que estavam de R$777,00 agora estão de R$277,00. Trabalho fortíssimo na linha do amor. Trabalhos fortíssimos para a quebra de demanda e abertura de caminhos pela metade do valor, tá? Então, eu tenho um trabalho de amor por R$250,00. Muito forte. Que antes eram R$700,00, né? A depender da energia que eu venha trabalhar. Então, se você quer mais informação, pega logo abaixo aí. Só são 20 vagas, 10 por semana, tá? Só vou estar realizando essa promoção essa semana e a outra. Então, não perde a tua vaga, tá, gente? Não é um trabalho coletivo. É individual com a tua energia. Só que eu vou estar realizando em duas etapas. 10 pessoas em um dia, 10 trabalhos em um dia e 10 em outros dias, tá? Vou separar de trabalho de abertura e trabalho de amor. Mas, por semana, serão metade de cada um. Só 20 vagas, por favor, quem quiser, entre em contato, tá? Voltando à simpatia. Você vai pegar aqui, ó. Vai escrever atrás. Atrás, tá? Das duas fotos, sete vezes. Você vai escrever o nome dele sete vezes e o seu por cima sete vezes. Tá bom, gente? Escreve sete vezes o nome dele e o seu por cima sete vezes. Da mesma forma, você vai escrever na outra foto o nome dele e o seu por cima. Sempre o seu por cima. Sete em um, sete em um outro, o seu por cima e sete vezes. Vai colar essas duas fotos, ó. Aqui é ele, aqui é você. Ou vice-versa. Você vai colar frente com frente. Que, ó, colar, né? Uma foto de frente pra outra, tá bom? E vai colocar dentro do vidro com a cutícula que você já tirou do pé, né? Com aquele pozinho que sai do seu pé. Você vai colocar aqui dentro, tá bom? Ó, aqui não cabe mais. Você vai colocar aqui dentro a foto. Vou aqui, ó. Vamos supor que é isso aqui a foto. Ah, Lidia, eu não consegui a foto. Posso fazer com o nome? Pode. Vai colocar sete vezes o seu nome, o nome dele primeiro e o seu por cima. Só sete. Sete vezes o nome da pessoa dele ou dela e sete vezes o seu por cima. Tem que ser o nome completo? Tem. Pode ser só o primeiro nome? Pode. Só não pode ser apelido, tá, gente? O apelido, não. Tem que ter o nome da pessoa. Vai colocar aqui. Ou a foto ou o papelzinho com sete vezes o nome, tá? Vai colocar aqui. Já tá o pó do seu pé, tá? Presta atenção. É uma amarração poderosa, tá? Não faz se você não tem certeza que você quer essa pessoa do seu lado, tá bom? Vai colocar aqui. O que você vai colocar aqui dentro? Sete cravos da Índia, tá, gente? Aquele cravozinho que você compra pra botar num arroz doce, né? Na canjica branca. Tem gente que coloca. Aquele cravozinho da Índia. Você vai pegar sete dentinho daquele e vai colocar aqui dentro. Vai pegar uma canela, aquela de casca, tá? Canela de casca. E vai colocar aqui dentro. Lídia, eu não consegui a canelinha, a casca da canela. Eu posso colocar o pó? Pode. Tem quantidade? Não. Mas coloca uma quantidadezinha boa. Uma colherzinha daquela pequenininha de chá. Coloca aqui, tá? Cravo da Índia, canela, você vai colocar aqui dentro. Vai pegar, gente, ó, mel. Mel mesmo, tá? Mel. Compre um melzinho e despeja aqui dentro. Ah, mas ele é de Oxóssia, eu sei o quê. Então, coloca melado. Melado de açúcar, tá? Melado de açúcar. O melzinho de açúcar. Vai despejar aqui, ó. Eu não vou colocar porque eu tô ensinando a vocês, tá, gente? Vai despejar esse mel. Vai cobrir a foto toda, o nome todo. Vamos pôr, depende do pote que você consiga aí. Um potinho de vidro, eu só consegui esse. Você vai cobrir a foto de mel. Aqui eu cobriria até o meio. Cobre a foto de mel. Tampa isso aqui. Já mentalizando, pronunciando, né? Fulano, você, né? Vai me procurar. Fulano, você está amarrado. Você quem vai dizer o que você deseja. Você vai me procurar, vai se rastejar, vai estar ao meu lado para sempre. Eu te prendo, eu te amarro, né? Então, você vai determinar aí os seus desejos, os seus pedidos. O que vai fazer com esse pote? Vai enterrar, tá? Não enterra em um lugar sujo, onde tenha lixo. Não pede uma árvore. Compra, não tem um jardim próximo? Compra um vaso de planta na tua casa, né? Coloca embaixo lá, coloca areiazinha. Enterra isso aqui, guarda. Só você vai saber o local que você colocou isso aqui. Tá? Feito, selado, consagrado, não tem volta. Pensa bem antes de fazer, porque você vai ter que pedir para desfazer. Tá bom, meus amores? E quem quiser um trabalho forte na promoção, 50%, metade do valor. Aproveita a oportunidade única, só essa semana e a outra, tá? Beijo. Não esquece de deixar seu like. Aqui. E aí E aí